Olá, boa noite. O governo federal promete enviar ainda este ano ao Congresso Nacional o projeto de reforma da Previdência Social. Essa proposta tem o objetivo de conter o rombo do sistema, que segundo projeções deve chegar ainda em 2016 a mais de 159 bilhões de reais. A votação da reforma só deverá acontecer mesmo em 2017 e já é previsto que deverá envolver muita discussão. As centrais sindicais já se preparam para um embate político e segundo estudos, 64% dos brasileiros não se prepararam para a velhice, que hoje em dia pode durar até 30 anos. E a maior parte dos idosos só tem como fonte de renda a aposentadoria. E este é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Você já pensou na aposentadoria, Carla? Você é novinha, começou a trabalhar, acredito que há pouco tempo. Parou para pensar e projetar alguma coisa? Primeiro vou agradecer o elogio, ainda bem que eu tenho cara de novinha. Vou confessar a minha idade, 35 anos. Então, assim, eu já parei para pensar logo que eu me formei, há 13 anos. Então, eu tinha meus 20 e poucos, mas só ficou em pensamento, viu, gente? Eu não toquei para frente esse negócio de aposentadoria privada, né? Pensar em planejamento. Mas hoje aqui no programa a gente vai poder discutir mais a fundo esse assunto, porque estão conosco aqui no estúdio. O José Flávio Rosa, que é presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Goiás. Muito boa noite. Boa noite, Zé. Também o Gilson Alves, que é o representante do INSS. Boa noite, Gilson. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. E também a Gisele Lacerda, quase igual eu, Lacerda, Lacerda, Psicóloga Especialista em Injeção de Pessoas. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Boa noite. E você que está aí do outro lado da telinha também pode participar do nosso debate por meio das nossas redes sociais. O Facebook, o blog da TV Brasil Central, também tem o nosso Twitter e o WhatsApp, 99631-1006. Eu quero começar o programa fazendo uma pergunta de conteúdo pessoal mesmo, que é um problema, nós todos estamos vendo e sabemos que é essa questão do que virou a Previdência Social. Mas a gente pode dizer que é um pouco assim de o envelhecimento da população com a falta de uma vontade política ou uma falta de uma decisão política, esse problema que se criou aí em torno da aposentadoria? Vou começar com você, Gilson. O governo, o presidente Michel Temer, ele busca qual que é o lema hoje junto à Previdência Social. Nós precisamos reformar para preservar, ou seja, preservar aposentadorias para futuras gerações, porque da forma que está, fica enviado o sistema nos próximos anos. Então é preciso, é uma proposta que será enviada ao Congresso Nacional para ser votada junto ao Congresso. E que precisa se discutir muito com a sociedade, porque pensar em reforma da Previdência Social é pensar, além de rombo fiscal, é pensar em tema saúde, a saúde do trabalhador, como que esse trabalhador se comportaria a trabalhar mais, será se as empresas estão oferecendo condições de trabalho para essas pessoas. Então é trazer a sociedade, trazer as associações, as centrais sindicais para essa discussão e nós escolhermos o melhor caminho para o nosso Brasil. Você concorda, José Flávio? Na verdade, quando nós falamos sobre a reforma, na acepção da palavra que é melhorar, atualizar, nós somos favoráveis à reforma. Agora, no sentido contrário, se é para extinguir direitos, conquistas, nós somos frontalmente contra. É claro que muitas coisas surgiram que carecem uma reforma. A longevidade do ser humano é uma realidade, consequência de vários fatores. O nascimento diminuto também é outra realidade, para manter a própria Previdência. Então são fatores que têm que ser levados em conta e tratados com antecedência, porque não podem deixar chegar na hora para tentar acudir. Então, nesse sentido, nós entendemos que a reforma da Previdência é necessária. Agora, tem que convocar toda a população que vão participar. Não deve ser feito através de decretos, mas sim uma discussão que leve toda a sociedade, não só da ativa, como dos inativos também, a participar. Mesmo porque há um equipe muito grande, e a mídia toda propala isso, falando que há um déficit muito grande na Previdência. É preciso distinguir a Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência, não há déficit. Há superávit grande, mais de 100 bilhões por ano. O que há déficit é parte do setor da Previdência Social, sim. Aí tem que ser tratado, adequar uma maneira também de, por exemplo, os ruralistas. Os ruralistas praticamente não pagam. Tem um déficit quase de 60 bilhões anual, que é coberto pelo aposentado regime urbano. Acontece que há uma disparidade muito grande quando a gente fala em aposentadoria. Se a gente pensar aqui, não sei se esses dados que eu tenho aqui são reais, mas parece que hoje o rombo do sistema no pagamento da aposentadoria do setor privado é em torno de 149 bilhões. E do setor público, de 90 bilhões. Se nós pensarmos o tanto de gente que nós temos no setor privado, e o número reduzido que nós temos no setor público, e o valor desse rombo... Para você ter uma ideia dos números, nós hoje, a folha de pagamento do INSS, ela está entre as três maiores do mundo. Nós repassamos à sociedade aproximadamente 38 bilhões de reais todos os meses. Em relação ao setor público, me parece que só é apenas 700 mil aposentados no setor público. Enquanto que, no regime geral de previdência social, já ultrapassa os 33 milhões de pessoas. E isso diretamente, indiretamente, esse número é quatriplica. Porque, muitas das vezes, o segurado é aposentado. Dessa renda desse aposentado, sobrevive neto, filho, principalmente agora. Nessa fase de recessão, onde existe muito desemprego, eu tenho visto no aposentado, no seio familiar, um porto seguro para essas pessoas nessa época de crise. Pois é, Gisele. Aí, acontece, porque que toda vez que a gente fala em reforma, logicamente, o trabalhador, ele se sente, de uma certa forma, traído. Porque todos os governos, todas as propostas, elas implicam em aumentar o tempo de atuação dos trabalhadores. Quer dizer, o trabalhador que já contribuiu aí muito tempo, já trabalhou muito tempo, de novo, vai ser ele o responsável por isso, né? E ele entra novamente no mercado. Pois é. Ele não, no lugar que ele está saindo, né, podendo curtir a aposentadoria, ele vai voltar a trabalhar. Como a gente vê, o exemplo de muitas pessoas. E muitas grandes empresas fazendo essa abertura no mercado para recontratar esse pessoal, né? Isso é ruim? Você acha que é ruim essa pessoa que está aposentada voltar para o mercado de trabalho? Atualmente, a qualidade de vida, nós temos uma qualidade de vida melhor. Então, isso favorece que essas pessoas permaneçam trabalhando, né? Claramente, o adequado seria que essas pessoas pudessem gozar aí dessas suas férias, né? Da agora para frente. Mas não é bem essa a realidade, né? Gilson, a gente conversava aqui, pode falar. Só reforçando o raciocínio dela, quem trabalha hoje não é porque quer trabalhar, não. É uma minoria. É porque não tem condição de ficar só com os proventos que ele se aposentou. Então, ele é obrigado a arrumar um mercado de trabalho, seja ele o que for. Agora, o ideal seria, se você quisesse trabalhar, trabalhar, se não, e curtir e desenvolver aquilo que você gostar de fazer. E tem muita coisa, quem gosta de ler, quem gosta de pescar, quem gosta de viajar, não é o caso atual. Só para confirmar o raciocínio dela. É, uma grande prova que nós temos disso é que o servidor público que ainda aposenta com a integralidade de seu salário, que houve uma mudança, mas o que consegue, ele geralmente não vai para o mercado de trabalho, né? Ele faz alguma coisa, muitas vezes, por opção, né? Carla. Gilson, a gente conversava antes do programa começar sobre a questão da legislação existente no Brasil. Desde quando esse sistema de previdência social existe? Eu queria também que você explicasse para o telespectador o que é o fator previdenciário. A previdência social, ela iniciou com a lei Eloy Chaves em 1923. É a partir dos anos 90 que ela veio a impulsionar que criou-se a autarquia Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Nos anos de 99, houve a edição de lei prevendo o fator previdenciário. O que seria esse fator previdenciário? Quando eu me aposento, quanto mais cedo eu me aposentar, menor será o meu benefício. Então, foi uma fórmula de o governo segurar esse trabalhador que tem essa capacidade laboral para que requer a sua aposentadoria posteriormente. Mas isso, se ele requeresse logo de imediato, ele teria uma perda no salário do seu benefício aproximadamente de 30%. Então, desde 99 já vem essas reformas. Por quê? No ano de 2000, o que ocorre? Nós tínhamos aproximadamente 17 milhões de aposentados. Hoje, nós já chegamos ao percentual de 33 milhões de aposentados, incluindo pessoas que recebem os benefícios assistenciais, aposentados do trabalhador rural e trabalhadores urbanos. E a tendência é que, nos próximos anos, esse número de idosos triplica. Ou seja, nós saímos da fase, como se diz, os especialistas em direito previdenciário, da pirâmide que tinha uma base longa e agora nós vamos para a fase cogumelo. Ou seja, nós quase não temos base de pessoas contribuindo com a previdência social e a tendência é fazer esse inchaço como um cogumelo de pessoas idosas que irá, sim, buscar junto ao governo o seu direito de aposentar. Por isso, a necessidade dessas reformas, que é acolhida por todas, até pelas associações de aposentados, mas o que eles querem? Que seja de forma graduada e não da forma de vir, de repente, pegar as pessoas de surpresa. Como vocês mesmos comentaram, o governo cria uma regra e, no meio do jogo, essas regras são alteradas, mas é preciso melhorar, é preciso fazer gestão no sistema para que nós consigamos pagar aposentadoria e benefícios assistenciais às futuras gerações. Gisele, a impressão que a gente tem é que a gente nem pode comemorar muito a questão do aumento da expectativa de vida, porque o brasileiro que está tendo esse aumento, nessa expectativa de vida, ele tem que automaticamente se preocupar com a questão da sua sobrevivência. Isso. E assim, como ele mesmo já informou, essas pessoas acabam precisando auxiliar a própria família. Muitas das vezes, esses aposentados não vão parar de trabalhar por conta de um déficit que acontece dentro da própria casa. E o que as empresas buscam quando elas abrem as portas para esse público, para essas pessoas acima de 65 anos de idade? O perfil de maturidade. Maturidade profissional, um conhecimento de onde ele trabalha, de todos os cargos que ele já passou para trás. Uma estabilidade, essas pessoas são mais estáveis do que o jovem que está buscando com muita agilidade, trocar de trabalho para conhecer várias coisas. Então, esse profissional é mais estável, mais maduro, mais... O salário oferecido a esse público é o mesmo dos jovens? Não há uma diferença entre eles? Não, não há uma diferença. Não. E o que você sente? Você sente um certo rancor desse público em retornar ao mercado de trabalho? A gente sabe que pouquíssimas pessoas trabalham por prazer, só porque querem trabalhar. Muitas, como o Flávio colocou aqui para a gente, o Flávio Rosa colocou para a gente, elas voltam por pura necessidade. Há esse sentimento de que eu poderia estar usufruindo do meu descanso e estou tendo que trabalhar? Eu acredito que essas pessoas também param de trabalhar, mas as que querem voltar a trabalhar e precisam realmente, elas são muito gratas ao mercado quando eles oferecem a possibilidade delas reentrarem no mercado de trabalho. Não é algo ingrato. Certo. Chegou a nossa primeira participação aqui pelo WhatsApp. Vou direcionar para o Gil. O Anderson, de Aparecidas de Goiânia, quer saber se o tempo de serviço militar obrigatório no Exército é contado para se aposentar. É. Hoje, dentre essas contagens feitas, o serviço que ele fez lá junto ao Exército é contado como tempo de serviço. E para você ter uma ideia, hoje, Suzete e Carla, hoje, com 30 anos de contribuição, a mulher com qualquer idade aposenta pelo Regime Geral de Previdência Social. O homem, aos 35 anos, também com qualquer idade. A previsão que o governo quer, ele quer fixar uma idade mínima, lá aos 65 anos. Mas, para que crie essas novas regras, é preciso respeitar direitos adquiridos, criar-se uma tabela transitória. É que a própria Constituição fala, a lei não excluirá o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e direito adquirido. Então, para criar essas novas regras, é como o doutor Flávio colocou, é preciso um amplo debate, verificar por quê. Para você ter uma ideia, hoje, no caso, igualar a mulher, a idade da mulher com o homem, eu acho, assim, um pouco, assim, muito temeroso, porque nós temos que respeitar a dupla jornada de trabalho que a mulher. E, muitas das vezes, ela consegue, ela começa a contribuir, posteriormente, pelo fato de ela cuidar de afazeres domésticos, cuidar de filho, cuidar das próximas gerações futuras que virão. Então, assim, vai ter que ter um amplo discurso para estar verificando todas essas questões na hora de se pensar em reforma às regras da Previdência Social. Dá para você fazer um resumo do que é essa nova proposta do governo? É, hoje, quais são as propostas que o governo quer levar para o Congresso Nacional? Aumentar essa idade, igualar a idade homem e mulher aos 65 anos. É, só para a gente fazer um parênteses. Hoje, um homem que começou a trabalhar com 18 anos, com 35 anos de contribuição, ele poderia aposentar e isso daria 53 anos. 53 anos. Hoje, isso iria para 65. Isso, iria para 65. Trabalharia mais de 10 anos. Sim, a discussão por parte do governo é que vai respeitar esse direito adquirido, para que as pessoas que já estão no mercado de trabalho hoje, acima de 50 anos o homem e 45 anos a mulher, não seja igualado para quem começar agora com essa regra. Ou seja, crie uma tabela transitória para essas pessoas, acima de 45 anos a mulher e 50 anos o homem, para que não ter que cumprir todo esse tempo para quem está começando agora. Certo. O que mais, além da... Uma outra proposta é a questão da pensão por morte. Ela hoje é paga a integralidade do salário-benefício. Ou seja, é feita uma média dos últimos 12 meses, a pessoa vem a falecer. Digamos que essa média é R$ 1.000. Esse valor hoje é repassado a título de pensão por morte. Com essa nova proposta, seria só 50% e mais 10% por cada dependente. Se houver só o dependente e a esposa, essa esposa só receberia R$ 600,00 referente essa cota da sua, como dependente. E uma outra coisa que os sindicatos, as associações discutem bastante, é porque o governo, ele quer desvincular esse benefício de pensão por morte, o benefício assistencial de salário mínimo. Ou seja, então, para o caso, se houver essa aprovação, os benefícios de pensão por morte, em que tem apenas um dependente só, ele ficaria abaixo do salário mínimo. Por quê? Quando, se o segurado recebesse um salário mínimo, viesse a falecer, a esposa, o companheiro, a companheira teria apenas 50% desse valor e mais 10% por cada dependente. Ou então, ficaria bem abaixo do salário mínimo. E é isso que as associações, essas entidades vão tentar negociar, não deixar... Na verdade, em cima dessa assicina aqui, nós temos duas coisas fundamentais para essa reforma. Uma delas é a unificação dos regimes. Hoje nós temos dois regimes, o geral e o próprio. E a discrepância entre os dois é enorme. Já foi até levantada essa hipótese. Enquanto nós temos mil e poucos, um milhão e poucos de aposentados, inclusive incluindo os militares, nós temos na previdência do regime geral, 32 milhões e 33 milhões. Quantos são do regime próprio? Do regime próprio, 1.200 por aí, inclusive os aposentados e também os militares. Agora, veja bem, vamos comparar aí. Qual é a média salário hoje dos beneficiários do regime geral? Aqueles que ainda ganham mais de um salário. A média não chega a dois salários, 1.300 reais. Qual é a média do setor próprio? 8.600. Qual é o teto do regime geral? O teto 5.189. Qual é do regime próprio? Mais de 30 mil. Quer dizer, meu Deus, isso divide o movimento, divide a previdência social em primeira classe, segunda classe. Os que tocam o piano e os que carregam. Veja bem, os que carregam são 90%, que é o INPS, conhecido INPS. Os 10% funcionários públicos nos três nios, municipal, estadual, e nos três poderes também. E ainda, se você levar em conta, no regime geral, você tem que ralar a mulher de 30 anos, o homem com 35, na atual legislação. No regime próprio, nós temos uma aposentadoria de 4 anos, às vezes até menos. Se ele vai ser nomeado por um tribunal de conta, na véspera de 65 anos, trabalha um ano e se aposenta, sai com salário de ministro. O governador, 4 anos. O senador, com 8. Quer dizer, meu Deus, nós precisamos unificar isso e acabar com essa discriminação. Pois é, aí vem as reformas, é por isso que eu acho difícil, e eu até quero saber de que forma a população está participando dessa discussão, de que forma a população vai poder dar a opinião dela sobre o assunto, porque, de repente, o governo manteve essa discrepância, essa desigualdade, e, de repente, essas propostas vêm no sentido de sempre atingir aquelas pessoas que estão no regime geral da Previdência. Quer dizer, achatamento aí, salários mínimos, divisão de pensão. A gente vai continuar abordando esse assunto logo após o intervalo. Você ainda pode participar com a gente, mandando a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Voltamos daqui a pouco.